Eu nasci no Alentejo E saudade, transporto no peito a minha cidade Uma moça da cidade chamou-me de província Eu tenho grande vaidade de haver nascido o reino de Janos Ou elvas ou elvas, padejos à vista Sou contrabandista de amor e saudade Transporto bem a minha cidade Eu nasci no Alentejo À beira do Guadiana Sinto orgulho, pantejo A paisagem além de Janos Ou elvas ou elvas, padejos à vista Sou contrabandista de amor e saudade Transporto bem a minha cidade 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 E já A minha cidade